A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Interessante essa máquina gelada de arroz Louça aí meu filho Você bate o rosto aí que machuca viu Machuca Música A CIDADE NO BRASIL Tô feliz que você gosta de uma lava-louça Daqui um dia você vai poder estar ajudando Ou espirrou água no seu filho, desculpa Daqui um dia você vai poder estar ajudando o papai A desasear uma lava-louça, tá? Tem carne aí, eu não tô te vendo não, viu? O que você tá fazendo aí? 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 Vá lá, fechou! Pronto! Fechou! né? Ok, isso.